Doutor Gleice, o Daya já está aí. A partir de agora, o que a polícia vai trabalhar com esse rapaz? Doutor Gleice, o principal interesse da polícia civil no André Daya é porque nós temos vários inquéritos em andamento na delegacia de furtos e roubo de veículo, onde ele foi reconhecido como autor de roubo de vários veículos. Ou seja, a partir da vinda dele para cá agora, nós vamos tentar descobrir os companheiros dele, os comparsas dele nesses roubos e o principal, os receptadores desses veículos, porque se ele estava roubando essa quantidade de veículos de luxo aqui, com certeza esse carro tinha um destino já determinado e é o interesse nosso descobrir esse receptador até para recuperar esses veículos. Delegado, ele estava preso e os furtos de veículos continuam, né? Como é que está essa situação? O senhor acha que tem participação, menos eles estavam fora do estado? Na época que ele estava aqui, ele comandava uma quadrilha de roubo de veículos. Lógico que não seria a única quadrilha, outros ladrões de veículos continuaram agindo, mesmo com a ida dele para o Rio de Janeiro. O que a gente notou na época é que quando teve esse fato envolvendo os policiais e que ele foragiu daqui do estado, houve uma diminuição logo em seguida, nesse tipo de veículo, certo? Agora é lógico que... Seria Hilux, né? Hilux e Fiat Strada, certo? Aí lógico que outras quadrilhas tomam esse espaço que foi deixado por ele, certo? E a polícia trabalha em constantemente na tentativa de localizar também esses outros elementos que estão praticando roubo. Pois ele é bom de conversa. O senhor acredita que ele vai abrir tudo? Pela conversa inicial que nós já tivemos com o André, de ontem para hoje, né? Ele já demonstrou até, assim, interesse em colaborar com as investigações, certo? Ele já conversou informalmente com a gente, já mencionou alguns nomes, algumas pessoas, tudo. E a partir de agora nós vamos ouvi-lo formalmente nos inquéritos, na tentativa de desvendar esses crimes aí.